E aí moçada, beleza? Meu nome é Starlezende. Galera, é o seguinte, vocês estão tudo perguntando se eu vendi o bipolar, se o bipolar foi pra outra fazenda. Gente, é o seguinte, o bipolar tá aqui nessa fazenda. Eu fiz aquele vídeo da despedida dele porque eu tinha trocado ele de pasto, mas infelizmente, olha onde que ele já tá. Ele já voltou pro curral e ele já vai ficar no piquete porque o bipolar não tem jeito com ele. Gente, sinceramente, eu acho que eu vou ter que resolver e vou ter que vender ele mesmo, mas ele não foi vendido ainda. Vamos ver se nós achamos comprador aí pra ele, porque tá difícil, viu? Ele não para, vaza demais, quebra a cerca, quebra a porteira e ficar com ele aqui na fazenda, só prejuízo, beleza? O dólar tá ali, ó. E galera, é o seguinte, eu tô pensando aí, mas eu vou querer a opinião de vocês. O que vocês acham? Se nós vender o bipolar e comprar um boi Nellore P.O. pra nós domar. Tipo um bezerro do tamanho do dólar. O tamanho do dólar tá bom já. Mas, gente, um bezerro Nellore P.O. ele custa em média uns 7 a 8 mil. É muito caro um bezerro Nellore P.O. pintado, eu quero pintado, né? Por isso que é caro. Mas, se vocês quiserem, nós vendemos o bipolar só pra comprar um Nellore P.O. pintado, porque pensa nos boi que eu acho top é Nellore P.O. pintado, beleza? Eu já coloquei aí, muita gente tá sabendo que eu tô querendo comprar um Nellore P.O. pintado. Sempre foi meu sonho. Então, galera, tá ali, ó. O bipolar tá ali, o dólar tá ali, o canarim tá ali. E é o seguinte, gente, bipolar não foi vendido, mas eu tô pensando em vender ele pra nós comprar um Nellore P.O. pintado, beleza? Então é isso aí, moçada. Deixei bem claro aí pra vocês, vocês estão todos bravos achando que eu tinha vendido o bipolar, mas eu não vendi. Mas, eu tô pensando em vender ele pra nós comprar um Nellore P.O. pintado, né? Eu acho que se vender o bipolar, não dá pra comprar ainda um bezerro Nellore P.O. Com papel tudo registrado certinho, imagina, moçada. Ó, muita gente não conhece o Nellore P.O. pintado, eu vou tá caçando aqui uma foto agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, calma aí, moçada. Vamos por aqui, ó. Bezerro Nellore P.O. pintado. Aqui, ó. Eu quero um tipo esse, ó. Vamos ver se carrega. Olha, gente. Olha que bezerro top. É um Nellore P.O. pintado, ó. Eu quero desse modelo, desse jeitinho. Olha esse outro aí, pra vocês verem. Eu quero ele vermelho. Olha esse, gente. Olha que bezerro. Olha. Provavelmente esse daqui não deve ser registrado, né? Parece que não, porque aqui não fala nada. Eu acho que esse daqui deve ser registrado, moçada. Ô, sei lá. iPhone não trava. Quem fala isso? Olha, gente. Olha esse boi já. Esse aqui já tá boi. Olha que Nellore. Nossa Senhora. Aí vale dinheiro mesmo, hein? Olha aí esse bezerrinho. Olha, que boizão. Olha aí, gente. É top demais, aí. Então é isso daí, moçada. Sinceramente, eu tô pensando em vender o bipolar pra comprar o Nellore pintado, pra domar ele. O que vocês acham aí? Já colocam aí nos comentários. Ó. Ó o canarinho. Top, hein? Vamos ali pegar uma ração. Colocar pro bipolar. Bipolar não é bobo, não, né? Tá só aqui comendo os três em verde, olha. Ó aí. Só aqui comendo as graminhas verdes. Ele e o dólar, ó. Ó o dólar. Aí. Só comendo, hein? Vamos pegar uma ração aqui pro bipolar. E colocar o bicho com meio. Vem. Pegar uma vazinha. Aí, ué. Vamos lá pro bichinho comer, porque o bichinho tá magro, né? Aí, gente. O bipolar tá aqui na fazenda ainda, ó. Olha que bichão bonito. Vai. Vai me pegar? Vem. Vem. Aí, gente. Tá querendo a ração. Olha ele e o dólar, ó. Vem. Vem. Vamos tratar deles aqui agora. E eu vou pegar o canarinho agora e nós dar uma volta nele. Vem correr a potrinha. Aí. Aí. Deixa o bicho comer, moçada. Aí. Nossa, a perna do bipolar é machucado, olha. Tá porra, menino. Saúde. Ai. Amém, senhor. Aí, moçada. Vamos deixar aqui o bipolar comendo. E é isso daí. Bipolar não foi vendido. Quem tava aí perguntando, mas ele tá aqui ainda na fazenda. E eu vou ali cuidar da bezerrinha nelora agora. Vamos lá? Aí, moçada. Olha pra vocês verem tanto que ela é mansinha. Olha aqui pra vocês verem ela deitar. Aí, gente. Vê se tem base. Aí. Aí. Mancinha demais. Aí, ó. Coçando a butina, gente. Vê se tem base. O povo aí fala que nelora é bravo. Gente, não tem animal bravo. Tem a criação sua. Que você bate. Olha aí, gente. Olha aqui pra vocês verem. Não, olha aqui. Olha aqui. Nossa, que barco que ela tá. Tô perdendo bosta. Aí, gente. Ela tá deitada, ó. Só pra vocês verem. Deitada. E os outros aqui tudo bravo, ó. Olha que feminha bonitinha. Aí, tudo gordinho, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui. Pegar até no mamazinho dela que ela deixa. Você deixa pegar no mamazinho. Não deixa, neguinha? Aí, gente. Será que ela finge morta? Vamos tentar fazer a finge de morta. Vai, vamos fingir de morta. Vamos? Fingir morta. Vamos? Fingir morta. Vamos? Fingir morta. Vamos? Fingir morta. Fingir morta. Fingir morta. Não, morreu. Calma, calma. Morreu. Fingir morta. Fingir morta, neném, Zônia. Fingir morta. Gente do céu. Vê se não é manso. Olha aqui, gente. Manchinha demais, neném. Aí, gente. Olha a criação. Hum, minha boca morde na língua. Você é muito bonitinha. Hum. Me dá um beijinho. Me dá um beijinho. Você não vai me dar um beijinho? Vem, neném. Vem. Aí, gente. Tanto que ela é linda. É isso daí, moçada. Criação é o jeito que cria. Não é a raça que é brava. Aí. O que é que ela quer? É, neném. Neninha bonita. É isso daí, moçada. Moçada. Só aqui que você vai ver isso, hein. Essa bezerrinha. Olha aí pra vocês verem. Acho o defeito dela. Pra vocês verem. Olha aí pra vocês verem. Ela nasceu sem rabo. Cadê o rabo dela? Cadê o rabinho dela? Olha pra vocês verem, gente. Que interessante. Nunca tinha visto isso, hein. Nem eu, nem o Tom Zé. Primeira vez que nós tá vendo isso. Aí, gente. A bichinha tá gordinha, mas ela nasceu sem rabo. Isso é o defeito. Olha aí. Olha que nelaurinha bonitinha, gente. Olha aí. Olha esse girinho. Nunca vi isso na minha vida. Parecendo um nelaurinho pintado, ó. Bora. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos. A neném ali. Olha o Tom Zé, bravo. Vamos lá, bravo, ó. Moçada, trem em bala é coisa boa, ó. Ó. Nossa senhora, deu uma partuda. Que cafezinho bom. Cafezinho do Tom Zé. Você vai ver se é bom agora. Tá quente, hein. É bom demais, Junho. Ó. Ó. Vai cair. Ó. É bom demais. Moçada, tem vida melhor, mas não presta. Desculpa eu falar pra vocês. Desculpa. É bom. Desculpa. Ó, 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 ó. Uh, uh. Bora ou não? Bora ou não? Que o Tonys acabou de fazer Pensa num bicho bom pra fazer café, hein Ó, vou lhe soltar agora O bipolar e o dólar E moçada, é o seguinte Não vendi o bipolar Né, bipolar? Não te vendi, nego, véi Olha a máquina, gente Olha a máquina Tá mijando O nenenzão Ó, hein, tá mijando, hein Parece que bebeu só cerveja Passou o dia inteirinho bebendo cerveja Nunca viu, hein Aí, tô Ó, tirando uma foto dele aqui, moçada, ó Que máquina Olha aqui, bipolar Nossa, que fotona Olha Será que dá pra passar a mão nele? Passar a mão desse aí Passar a mão desse aí, polar Ó, gente Deixa eu passar a mão desse aí Nossa senhora Quase me pegou É, gente Não dá pra brincar com esse boi mais Sinto muito Vocês viram aí, né? Aí, gente Calma 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 Aí, gente Nem falando com ele Ele deixa Aí, gente Quieta Aí, gente Não dá Sinceramente Vem, polar Vem Vem Vamos soltar ele aqui, moçada Ó o dólar O dólar tá mansinho Vem cá, neguinho Vem Ó, bicho engordo Canarinho Você está pedindo vídeo do canarinho, moçada? Ó o canarinho aí Tá gordo ou não? Olha Olha a máquina Vamos pegar ele aqui Porque o próximo vídeo vai ser com ele agora, hein? Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E o bipolar Vai quebrar a outra porteira Eu tô vendo Boi Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Aí, ele aí, ó Saiu de lá Achei que ele ia quebrar a outra porteira Se ele quebrasse a outra porteira Eu ia matar ele pra comer Porque Deus me livre Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui E se inscreve no canal